Sem motivo vou vivendo por aí, por viver. Meus valores tão confusos, reprimidos por você. Troco passos sem sentidos pelas ruas, sem saber aonde ir. E viver já nada mais significa, até já me esqueci. Volto para a casa onde eu procuro, me esconder. Das pessoas que acreditam os meus problemas, resolver. Mas insisto em cultivar sua presença, mesmo sem você saber. E ainda espero a cada dia a sua volta, é só você querer. As lembranças me chegam sempre em noites tão vazias. E mexem tanto com minha cabeça, que quando o sono vem, o dia já nasceu. A distância, me tira pouco a pouco a esperança. De ter você comigo novamente, e reviver aquele nosso grande amor. Tantos planos, sonhos feitos em pedaços, por você. De tudo esse tanto amor desperdiçado, por nós dois. E na escolhida eu me agarro a qualquer coisa, que ainda resta desse amor. Pra sentir sua presença novamente, seja como for. Tá metido esse mais, né? As lembranças Me chegam sempre em noites tão vazias Me mexem tanto com minha cabeça E quando o sono vem o dia já nasceu A distância Me tira pouco a pouco a esperança De ver você comigo novamente De reviver aquele nosso grande amor A distância Me tira pouco a pouco a esperança De ver você comigo novamente De reviver aquele nosso grande amor As lembranças A distância As lembranças A distância